Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sophie, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu tô aqui com mais episódios na série de Coral Island, espero muito que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e bora pro vídeo. Acho que a gente vai conseguir melhorar a nossa picareta hoje. Ui, é quase, amanhã a gente vai lá e melhora. E... carta! Eita, é festival, gente. Festival da limpeza? Deixa eu ver. Junte-se a nós para a limpeza anual da praia amanhã, 27 do verão, às 9 horas. Vamos trabalhar juntos para limpar o lixo e desfrutar dos jogos divertidos e depois, trajes de banho são bem-vindos, mas não obrigatórios, as bebidas são fornecidas. Vejo você na praia, Major Connor, né? Ok, é amanhã já, gente. Então, eu vou, é... limpar a fazenda hoje, já que amanhã vai ter alguma coisa mais especial pra gente fazer, né? E eu acho que eu vou vender esses itens que eu tô coletando lá no PR, ó. Hum... concorrência. Lá no outro local, porque aí eu posso... como que se diz? Comprar, né, o meu item, a minha... melhorar a minha picareta enquanto tá no festival. Vou fazer isso. Então, vou fazer toda essa volta hoje e aí amanhã a gente só vai pro festival, gente, que vai ser top. Limpeza da praia, já gostei bastante. Eu vou tentar ir lá vender essas coisas. E tô com a picareta aqui, eu já vou levar tudo comigo. Cheguei, vamos melhorar. Eu tenho como processar jogo? Não, nem tem jogo. Vamos melhorar e vamos para a picareta. Cheguei, tá? O Pando. Virgem. Bora pro festival? Então, agora que eu vou limpar a fazenda, eu volto aqui com vocês no festival. Vou só recolher minhas coisas aqui, gente. Já tô indo pra lá. Não sei a hora que começa, às nove? Não sei, é que apareceu o comunicado pra mim assim que eu levantei. Então, eu vou recolher tudo que eu tenho que recolher aqui. Além do mais, é o penúltimo dia da estação, né, gente? Então, assim, nós precisamos recolher tudo. Amanhã já é o último. E que delícia, né? A gente não tem que ficar recolhendo nada. Tô amando isso. Let's bora praia, né, galera? Deixa eu ver até pelo meu totem. Partiu o festival, então, galera. Olha a entrada dele já linda. Olha! Caramba! Olha! Pena que tá cheio de lixo, né, gente? Isso eu acho lindo. A abertura do festival eu acho maravilhosa, gente. Juro. Eu acho lindo, assim. Né? Mas, vamos lá. Vamos para o que realmente importa. Eu não consigo nem falar com o cara. Tá? Vamos ver no que a gente tem. Ó, o shopping. Ó, promoção, hein? Ai, não quero nada, não. Nada que eu precise daqui no momento. Vamos dar aquela olhada. O que que é aqui? O que que é aqui? Quero começar o evento principal? Não, o evento principal ainda não. Bora vir aqui. Tá? Não queria falar com você, amigo. Tá, não dá pra fazer nenhuma inscrição nenhuma. Aqui. A gente vai embora do festival, tá? O for fish aqui, galera. Que coisa, pra quê, né? Bom, eu queria ajudar a coletar o lixo. Eu não vou poder, será? Bom. Aparentemente, não. Pelo menos, né, não assim. Muito bonito. Tá tudo muito bonito. Aqui. Vamos iniciar. Yes. Virgem. Não entendi. Vou encerrar. De novo, please. Ah, já participei desse... Eu não entendi, mas tudo bem. Finge que eu entendi. Tá, aqui não tem nada. Me mandou pra cá, mas não tem nada. É, vamos no evento principal, então. Não entendi muito. Bora lá. Jogos divertidos. Deve ser as vezes quem coletar mais lixo. Muito bonito, né, gente? Nossa, eu acho muito lindo. Esse jogo, ele não entrega muito na jogabilidade, né? Mas ele entrega muito na beleza, viu? Uhul. O que que tá rolando? Quero participar. Ah, lá vem. Cara, é o festival, não é? Não é uma cena. Não tô entendendo. Olá, Sofia. Obrigada por me ajudar. Agora tudo está muito lindo. Vamos celebrar com os demais. Agora lá, cadê os jogos? Olha. Olha. Vocês viram? Você vai se catar, que era esse. Ah, tá. Ó. Um. É o que a gente fez, que era o dia da limpeza da praia. Dois. A gente também já fez. Agora a gente tem que ir no três ali. Chauzinho de bosta, hein? Tô esperando mais, hein? Elogiei muito cedo. Vamos iniciar a nadar. Só vai. É esse nadar. É esse nadar. Ganhei. Uhul. Que bosta. Que bo... Vagabundo! 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 Uhul. O Alga Kelp dourada. Que bosta, hein? Que bosta. Conflito de novo, vai. Já fomos nele. Já fomos nele. Já fomos nele. É esse. Esse é o evento mesmo. Coral Island agora chorou. Perdeu um bonito pra Rules of Pacha. Tá? Rules of Pacha, sim. É o top. Esse aqui, fi. Só mostra mesmo, tá? Só... É só cara. É só cara esse festival aqui. Esse jogo aqui. É só cara, tá? É só cara. Ele me decepciona cada vez mais. Mas vendi aqui meu pão do dia. Tá bom? Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Inscreva no canal e compartilha com os amigos. Beijo todo mundo. Tchau, tchau. E fui. Tchau.